Você jogou na Mega Sena da Virada? Joguei. Se ganhar, vai fazer o que esse dinheiro? Ah, vou cuidar da minha família, meu filho, minha esposa, minha mãe, meu pai. É, viver a vida, né? Curtir um pouco também. Pô, viajar pelo mundo. Conhecer o mundo todo. Além de alimentar os sonhos de milhares de apostadores, as loterias caixa são uma fonte de recursos importante para financiar ações sociais. Dos 12 bilhões de reais arrecadados com jogos de janeiro a novembro, quase 6 bilhões foram repassados para a Seguridade Social, Educação, Esporte, Segurança Pública, Cultura e Saúde. Cerca de 48% são destinados a programas sociais juntamente com o Imposto de Renda. O Fiesc recebe um bom montante desse valor e também para o Ministério dos Esportes, nós também fazemos repassas. Sorte tem quem acredita nela. A mega da virada que deve pagar o maior prêmio da história das loterias, nada mais que 280 milhões de reais, é o sonho de milhares de brasileiros. O prêmio aplicado na poupança renderia por mês mais de um milhão de reais. Aqui na lotérica já saíram vários prêmios, da Quina, da Mega Sena, da Loto Fácil.